Música Centro de Gotemba Olha como está bonito Aqui é Estação de Gotemba Olha aí O japonês que é palhaço Olha que bonito Puta mas é tão frio É tão frio É frio de rachar Olha que bonito É frio de rachar Você ainda não tem tempo, não é? Hahahaha, não tem tempo. Hahahaha, não tem tempo. Então, você tá ligado. Hahahaha, não tem tempo. Hahahaha, não tem tempo. Obrigado.